O que foi que eu trouxe aqui? Só que eu trouxe aí, o que foi que eu trouxe aqui? Descensa! Tá te chamando pro Dripulo já? Tá aqui! Tô aqui não, é tá ali que ainda vai gostar do... Tá ali, é tá! Eu tenho uma gelo, né? Eu tenho o meu lote de figa! Como é gelo aí, não? Oi? Gelo? 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 Ai, caralho! Ai, caralho! Dá um zoom, dá um zoom! Já tá no máximo! Dá pra ganhar pra aquele menino ali, ó! Tá chegando perto, tá chegando perto! Pode ir, senhor! Pode ir, senhor! Pode ir, senhor! Uma boa, valeu! Aêêêê!